A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Padre Conigli. Padre. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O PADRE CONNELY ESTÁ MURTO Eu quero que venha até a velha igreja onde você cresceu Muita coisa mudou Em uma coisa que era do seu pai Ele queria que ficasse com você Não dá pra respirar quando você segura a minha cabeça Sim, meu bem Quero que você faça certo Só isso Você fica fofo quando tem esse atleta brava Vem cá Vem cá Mas que droga, Rodney Qual é amor, me desculpa Tem um desgraçado no meio da estrada Você está doente Amigo, sai agora da estrada Amor, dá a volta Não, eu não vou aceitar essa palhaçada. Ei! Saia agora da estrada! Amor, o que é isso? O que está fazendo? Pelo passo, 1.600 quilômetros. É meio exagerado, né? A maioria das igrejas tem bíblias e crucifixos, não espadas e... Tá bom. Lembrou de como chegar aqui? Não é domingo, deu pra ver se perder nenhum jogo. Pense em transformar um pouco de água em vinho. Lá na frente. O fundamento da nossa crença decorre da chegada dos apóstolos... de lugares como Jerusalém, África e até mesmo Ásia... com a expansão do cristianismo pelo Império Romano. Na virada do segundo século, o papado, como é conhecido atualmente... estava sempre em mudança. Com o ponto central sido nosso Salvador, Jesus Cristo. Nossa, que tédio. Com a destruição do Império Romano, a igreja no Ocidente... era a maior instituição em preservar civilizações clássicas... fundar monastérios e enviar missionários para os povos mais ao norte na Europa. Tão longe quanto a Irlanda, no norte. Tá, e onde você quer chegar? Onde eu quero chegar, Jason? É o que não está escrito nem ensinado. A existência de um grupo exorcista. Criado durante os tempos antigos para combater as obras do Damon Everto Possession... ou como conhece, Possessões Demoníacas. Uma instituição para monitorar e realizar exorcismos nos condenados. conhecida como Os Clérigos. Os Clérigos? Tá me dizendo que existe um bando de gente vagando por aí pelo mundo e lutando contra o diabo. Não é assim tão simples. Mas foi o que eu te disse. Tá bom? Uau! Dickman, eu sabia que você era maluco, mas isso... já é demais até pra você. Cabeça girando e vômito verde... Abra-te em nomes de Deus. Pois o julgamento de Deus está diante de nós. Que lugar é esse? O julgamento de Deus está diante de nós. Jason, fique quieto. Não se deixe. Que a paz esteja convosco. Está tudo bem, Jason. Seu nome é Nylas. Olhe para os olhos dela. Ela é um espírito anfioxo. O que é isso? São dois espíritos em um corpo. Um bom bom. E o outro mal. Tá. E de onde ela veio? Texas. O que está vendo? É alguém possuído. em um caso raro. Travou uma batalha no interior do seu próprio corpo. Ela conseguiu manter algumas funções motoras e cognitivas separadas do demônio dentro dela. Naivas. Eu acho que sabe por que estou aqui. O que está acontecendo? Chegou a hora. O senhor precisa iniciar o sacramento. A travessia já começou. Tome cuidado, padre. Antes de as almas se reunirem, vai emitir seu último suspiro. Mas o que foi aquilo? Vocês mantêm aquela coisa trancada debaixo da igreja? E qual é a do animal morto e a perfuração da mão? Eu entendo que deva ter muitas perguntas. Perguntas são para lições de história. O que eu quero saber é que hora sai o próximo voo para casa. Porque tem alguma coisa acontecendo aqui e eu não quero fazer parte. Será que pode parar de pensar em si mesmo ao menos uma vez? Há muito mais coisa acontecendo por aqui do que você pode imaginar. Jason, uma guerra está a caminho. E nós não temos muito tempo. Como assim? Preciso realizar o sacramento. Por enquanto, tente aprender o que puder com Laurel, nossa guardiã. Ela é responsável pelos registros e organiza todas as nossas ações. Do passado e do presente. Concentre-se. Temos muito trabalho. Os apóstolos eram mais do que filósofos. O clero, durante a Guerra Santa, tinha que andar bem equipado para enfrentar casos extremos de possessão demoníaca. Tem que se lembrar que naquela época qualquer evento inexplicável precisava ter uma explicação religiosa. ... 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 E como isso é possível? Eu não sei, mas eu não sou ingênua a ponto de acreditar que todos jogam conforme as regras. Havia alguns rumores que o Padre Jim recebia subornos em troca de ajuda para lidar com os fenômenos paranormais. Corrupção na igreja, quem diria? Não existe corrupção na igreja, Jason. A única igreja que sempre existiu está dentro de nós. O Padre Jim foi encontrado com mais de 3 mil moedas alojadas no trato digestivo e nas artérias principais. Parece que Casdeia não é um sujeito tão malvado, afinal de contas. O inferno está vindo para a Terra. E você está muito centrado em si mesmo para notar. Sabe, eu nem sei porque eu pensei que vir aqui faria alguma diferença. E você não consegue perdoar o Ed, porque no fundo era você que estava dirigindo aquela caminhonete. Achei que quisesse a minha ajuda. Vamos nos virar sem você. O que aconteceu com o Mantenha-se aberto? O que aconteceu com o Mantenha-se aberto? O Mantenha-se aberto... É legal. Privamia! Vamos nos virar um pequeno! O Mantenha-se é o cleaning West de chocolate! Eu só quis vir até aqui para te dizer que andei pensando sobre o que aconteceu E, sabe, eu fui até o tribunal e peguei o seu endereço porque eu queria te dizer oficialmente que... Ed? Ah, você só pode estar zoando Como foi a visita? Foi infernal Em que ponto nós estamos? Temos a localização de Castelho Ele está sendo detido num local chamado Dantes E essa não é a melhor parte Parece que hoje é uma noite especial E não é só porque as mulheres não pagam, mas é porque... É o último dia Se ele estiver imóvel como agora, ele já pode ter todas as almas que ele precisa para fazer a travessia de Beuzebú Então depende de nós para impedi-lo Os equipamentos estão na mesa Seu pai tinha o mesmo olhar de determinação O mesmo fervor Me lembro da última vez que vi o rosto dele Ele segurava uma garota possuída em suas garras E não queria entregá-la para a ordem Tá, por que ele não queria entregar? Seu pai tinha a capacidade de ver a bondade em todo o mundo E naquele dia Ele viu a bondade em Laura Padre Toma nunca viu alguém se recuperar de uma possessão tão forte E acho necessário eliminar a criança Mas seu pai pensava diferente Conforme me alojei em seus braços Com minha mente e alma Rompidas em duas identidades separadas Ele olhou para mim e disse A batalha entre o bem e o mal Só será vencida em um único e específico lugar De dentro Pois é, então mantenha-se aberto Mantenha-se aberto Olha, eu não gosto de atrapalhar esse momento lindo Mas olha Vocês têm até a badalada da meia-noite Ou a travessia vai começar Tem que se armar, Jason Tá bom Embora eu agradeça sua dedicação para com os objetos pequenos Eu acho que a ocasião requer um pouco mais da boa graça do Senhor Amém, padre Amém Acabem com eles Boa arte noz, Jay Mantenha-se aberto B сбora A CIDADE NO BRASIL 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 Mantenha-se aberto, Jason Ela é mais importante do que imagina Não Deve protegê-la Você é o caminho Esforço nobre e valente humano Se daria bem na minha legião Exorciso de espírito impuro em nome do Pai Todo-Poderoso E em nome de Jesus Cristo, seu único filho Nosso Senhor e Juiz E no poder do Espírito Santo Que saiam de dentro dessa criatura de Deus É tarde demais para isso, não é? Eu precisava tentar Eu devo agradecê-lo Jason Você não tinha ideia do que se tratava E no entanto Aqui está Nos dando exatamente o que precisávamos o tempo todo Mantenha-se aberto, Jason No fim, pegaremos você assim como fizemos com o Ed E não foi só uma vez, mas duas E mal posso esperar para saborear aquela doce, doce Laurel Ela Só a chave Você a deixou nas mãos de um de nós Como se sente sabendo que todos que você ama em breve estarão servindo ao meu mestre na terra Ou devo dizer No inferno Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Você vai falhar Naibas? Preciso fazer uma pergunta Como você? Como me libertei do seu feitiço? Você deve agradecer a um de vocês E você, demônio, vai embora 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 Durante anos Vocês me deixaram apodrecer Essa brissão E você, demônio, vai embora Você quem eu queria Todo esse tempo Você é o caminho Com você E seremos livres para governar este mundo. Onde está o padre Dickman? Saquei. A gente chegou lá e nos atacaram. Devia ter mais de nós lá. Onde está a Laurel? Helix. Ela foi levada. Por que? Naibas. Naibas planeja completar a travessia. Ele pretende usar a Laurel como um portal. Matamos o Kasdeia. Como isso é possível? O Kasdeia foi apenas uma distração. Você deu a Laurel para ser sacrificada. Deus não gosta de crueldade. Dá para me contar o que está acontecendo? Dá. O padre Toma entregou a Laurel para a chegada do Senhor das Trevas. Essa coisa está pronta? Mais pronta é impossível. Eu vou precisar disso. Beleza. Eu não acho que você está no seu estado normal. Enfrentar a Naibas? E não é só isso, mas penetrar além das linhas inimigas. Enquanto discutimos a travessia já começou. Eu sempre quis expandir os meus horizontes espirituais. Mas você não sabe nem onde ela está. Mas eu vou descobrir. Espera. Só um segundo. Você não faz ideia do que está enfrentando. Eu acho que a gente precisa de um plano. Tá, tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, precisamos de um plano. Por um momento eu pensei que a gente ia fazer uma coisa bem diferente. E aí, Ed? Logo o Beelzebú estará com vocês. Talvez. Não, até você me dizer o que eu quero saber. Eu não vou dizer nada. Eu vou perguntar educadamente. E depois eu forço agora. Onde é que vai ser o sacrifício? Ah, olha só. Alguém colocou água benta na minha arma. Pra onde levaram ela? Eles levaram pra onde tudo começou. Mas vocês estão atrasados. Tem uma boa notícia. Eu não vou te matar. Segura isso pra mim. Acha que era esse tipo de vida que ele queria pra você? Em algum momento, Jason. Você vai ter que assumir o controle sobre a sua vida. Era o que o seu pai iria querer. Esse não é o laboratório. Muito engraçado, pessoal. Apesar de não ser como quando vocês me arrastaram pro telhado na igreja. Ai. Ai, meu Deus. Por favor. Não. Não. Vamos. Não. 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 Baixa. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o caminho, você é o caminho. 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 Padre, eu preciso de ajuda aqui. Você sentiu a minha falta, meu amor. Em breve, meu mestre... Abitará esta terra e exigirá o restante de suas patéticas almas fracas. Exorcizo-te, espírito do mal, em nome do pai, em nome do filho e em nome do Espírito. Socorro, reforcizo-te, espírito do mal, em nome do pai. Espereço-te, espírito do mal, em nome do pai. Espereço-te, espereço-te, espírito do mal, em nome do pai. Espereço-te! Jaison, o tempo está acabando. E quanto a você, ó demônio, vá embora. Exorcizo-te, em nome do Pai. Eu sou o caminho, você é o caminho. Eu sou o caminho, você é o caminho. Exorcizo-te, Espírito puro, em nome do Pai Todo-Poderoso. E em nome de Jesus Cristo, Senhor Mato Filho, nosso Senhor e Juiz. E no poder do Espírito Santo, que saia de dentro dessa criatura de Deus. A sua alma será minha. Você servirá ao seu verdadeiro mestre. Qual melhor o que pode fazer? Vai, seu cretino. Mantenha-se a ver. Está tudo bem? Acabou? Eu acho que sim. Ah, foi mal, pessoal. Esse aqui não estava... pronto. Você sabe que perdeu tudo, né? Dava para ter usado um plano. Ah, muito engraçado. Só toma cuidado, é o que eu tenho para te dizer, viu? Suas ruas são uma droga, tá? Você nunca segurou uma arma de verdade. Esse é o seu problema. Botão na palma. Precisa fazer o X. Jovens adoram o X, cara. Jovens? Precisa sair mais, cara. Não funciona a palavra. É o símbolo dos clérigos. O que você está falando? Vocês vão estar garelar à noite, enfim? Vamos. Mas você fez, não fez? Você fez o X quando atirou, não foi? É, eu fiz o X. É disso que eu estou falando. Eu sou o caminho. Você é o caminho. Você é o caminho. Eu sou 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 o caminho. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Good to see you again, both friends. Thank you. Thank you.